O que eu estou apreciando agora? Deputado Glauber, ausente? Vai falar, deputado Glauber. Presidente, deputados, deputadas, a Câmara dos Deputados acabou de vivenciar uma situação que merece de cada um de nós uma reflexão. E logo depois disso, se vota imediatamente o requerimento de urgência, que a maioria dos parlamentares, e falo isso sem medo de errar, não sabem nem do que se trata porque não houve tempo para inscrição para que a gente pudesse compreendê-lo. Me desculpem, senhoras e senhores. A declaração do ministro foi aqui discutida e ele teve a oportunidade de dizer o que pensava. Os deputados federais que quiseram fazer a crítica ao ministro nos mais variados tons, também o fizeram. O presidente da casa manifestou as suas posições. Mas muito poucos, e eu destaco aqui a palavra do líder do PSOL, Chico Alencar, falaram daquilo que realmente é relevante. Eu quero ter a oportunidade de discutir com o Ministério da Educação a implementação do Plano Nacional de Educação. Eu quero ter a oportunidade de discutir com o Ministério da Educação a política de valorização das universidades federais e a aprovação do INSAES. Eu não posso, presidente, de maneira alguma fazer dessa casa ou fazer de qualquer poder da República um campo de batalha onde as questões fundamentais para o nosso país não são levantadas e discutidas e onde a disputa prevalece sobre o maior interesse público. Presidente Eduardo Cunha, na definição das urgências a serem votadas, e essa é uma prerrogativa nossa, eu já tive a oportunidade de dizer isso uma vez e quero hoje repetir, na definição das urgências, é muito importante uma discussão prévia com as lideranças partidárias verificando se elas estarão ou não pautadas. Vossa Excelência mesmo já teve a oportunidade de dizer que são aproximadamente 500 urgências. Se são 500 urgências já prontas para serem deliberadas, Vossa Excelência não pode pinçar uma ou outra, colocar para a votação do Legislativo sem ninguém saber nem o que está votando. Nós precisamos, já que fizemos aqui um diálogo democrático com o ministro da Educação, com todas as suas dificuldades, democratizar as nossas relações dentro da casa. Nós temos, presidente, que dá o exemplo... Deputado Nilson Leitão, para falar a favor.